Mais do que receber bem, criar o melhor ambiente para a realização do congresso. Essa é uma orientação permanente do planejamento ao balanço geral do evento. Neste ano, os monumentos, as cenas da cidade de Brasília ocupam um site e diferentes peças de comunicação desenvolvidas para representar a cidade-sede do 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. E quem está aqui comigo é o Tiago Souto, coordenador da Identidade Visual do Congresso. Tiago, fala para a gente que conceitos se destacam no tratamento da marca e da identidade visual do Congresso nesta edição. Bom, esse ano a gente procurou trabalhar, a gente vem seguindo essa linha ao longo dos anos, que é trabalhar os conceitos da marca, então as cores e coisas que já estão definidas, mas trazendo elementos da cidade-sede através das imagens, explorando a integração da nossa comunicação com a cidade. Então foi esse o objetivo, integrar a nossa marca, trazer o nosso congresso e integrar ele com a cidade. E o projeto de sinalização, como é que ele foi pensado neste ano? Bom, a gente começa a fazer o projeto de sinalização fazendo algumas visitas aqui ao local e essas visitas servem para a gente poder primeiro conhecer, saber como vai ser a circulação das pessoas, como a gente vai indicar essa circulação, esse trabalho foi feito junto com a Rosa Tancredo. Depois dessa etapa de conhecer, fotografar e marcar os locais onde a gente vai sinalizar, a gente parte para a parte de criação. E aí a gente pega toda uma identidade, como o Congresso tem várias etapas e ele tem vários materiais, a gente tem que integrar isso com o restante das peças. Então a gente tem que usar, fazer as peças de sinalização seguindo a mesma linha do que já foi feito. O centro de eventos, ele tem uma característica particular porque ele tem três andares e cada andar ele é marcado por cores. Então a gente se preocupa também no projeto de sinalização de integrar a sinalização, além de todo esse trabalho feito com a marca, de integrar a sinalização junto com o local. Então funciona também um pouco como um trabalho de ambientação. Não é o nosso trabalho, mas ele complementa o trabalho de ambientação porque ele tem que se encaixar bem dentro do ambiente que a gente está entrando. Então a gente fez uso também das cores do próprio centro de eventos para poder... A gente se utilizou delas para poder facilitar a circulação aqui dentro do Congresso. A sinalização é fundamental, né? Num evento grandioso como esse, que é o Congresso de Previdência Complementar, porque circulam milhares de pessoas. Ela tem um papel muito funcional de indicar quais são os caminhos para os diferentes tipos de participantes, inclusive, né? E em alguns casos ela tem um caráter até de decorativo, né? Por exemplo, tem muitas imagens aqui que complementam o trabalho de sinalização que acabam dando um pouco mais de vida para o local. Obrigada pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. TV Abraap, no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. TV Abraap, no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.